Deus prepara banquete no deserto Deus prepara banquete no deserto Moisés tinha negócio com Deus e foi peregrinar lá no deserto Nada lhe faltou, pois o banquete era certo Elias, homem de Deus, também foi para o deserto Ali Deus providenciou um grande banquete no deserto Deus prepara banquete no deserto Para o crente que tem negócio com Deus Deus prepara banquete no deserto Deus prepara banquete no deserto Para o crente que tem negócio com Deus Deus prepara banquete no deserto Todo grande homem de Deus Já passou pelo deserto Mas todos eles provaram Do banquete no deserto Meu irmão, não se preocupe Se estás no deserto Se tens negócio com Deus Então tem banquete no deserto Deus prepara banquete no deserto Deus prepara banquete no deserto Para o crente que tem negócio com Deus Deus prepara banquete no deserto Deus prepara banquete no deserto Deus prepara banquete no deserto Para o crente que tem negócio com Deus Deus prepara banquete no deserto Deus prepara banquete no deserto Pra frente que tem negócio com Deus Deus prepara banquete no deserto